Essa semana em Salvador aconteceu a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo e tem as informações. Boa noite Adilson, quais são as novidades? Boa noite Débora, só para você ter uma ideia da importância dessa conferência, ela teve a participação de mais de 2 mil pessoas e para falar mais sobre isso, eu converso agora com Maia Takaji, que é a secretária de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Quais foram os principais resultados dessa 4ª Conferência? Bom, o resultado em si que é a realização da conferência, a participação ativa, dedicada, de 1.600 delegados eleitos nas etapas preparatórias nos municípios e nos estados, que envolvem 75 mil pessoas, mais 400 convidados, dos quais metade de delegações internacionais que querem conhecer a experiência brasileira, debatendo os avanços e as lacunas e os desafios ainda presentes nas políticas públicas brasileiras, de forma respeitosa, sem conflitos, solidária e de forma colaborativa, foi o principal resultado. Vai haver mais comprometimento também dos estados e dos municípios com relação à garantia do direito à alimentação? É, esse é um dos grandes desafios que a gente aponta com essa conferência, porque essa é a 4ª, né? A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que envolve, no âmbito federal, 19 ministérios e no âmbito estadual e municipal, diversos programas e estruturas também, ela foi sendo construída nessas conferências. Esse ano foi o ano da adesão dos estados e municípios à política, com a elaboração de seus respectivos planos estaduais e municipais. Esse ano o governo federal apresentou já seu primeiro plano, contendo 60 metas de programas, 60 objetivos e outras metas e iniciativas de programas federais, cuja intenção é que isso se encontre no território, se encontre essas ações nos estados, se encontre no município. O município é o local máximo aí onde a população chega às políticas públicas. Então, a adesão dos estados e municípios foi um dos principais temas do debate dessa conferência. Você também discutiu-se a cooperação para ajudar os países mais pobres, não é? É, com a presença de uma forte delegação internacional, mostrando que o tema da fome, da insegurança alimentar, o tema da volatilidade dos preços, o tema da dificuldade do acesso à água, o tema da preservação dos recursos naturais, do acesso à terra que vai gerar, vai contribuir para a segurança alimentar da população no mundo, ele ganhou muito destaque, muito relevo na atualidade. Então, a vinda dessa delegação internacional mostra o grande interesse que eles têm em conhecer as experiências, as políticas brasileiras e fortaleceu a compreensão e o compromisso do Brasil e também da sociedade civil, não só do governo, mas da sociedade civil, em contribuir com troca de experiências, com cooperação técnica junto aos países mais pobres, a África, a Ásia, em especial, a América Latina, principalmente, que são os nossos vizinhos. Secretária, muito obrigado pelas informações e pela participação.